Ah, dona bem-vinda é essa. Ah, eu tenho a Rainha Helena. O Antônio. O que vocês estão fazendo aqui, ainda mais junto? Obrigado, dona bem-vinda. Eu tenho uma notícia pra lhe dar. Notícia que vai te trazer muita alegria, Antônia. Então fale lá que notícia é essa. Eu estou entrando com um pedido para o juiz fazer a anulação do nosso casamento. Antônio. Anulação, bicho, maioria. Então quer dizer que menina Antônia vai voltar a ser solteira, é isso, né? É isso mesmo, dona bem-vinda. Eu não vejo a hora de dar essa notícia pro Inácio. Eu não sei nem como lhe agradecer. Primeiro tu me deu o maior presente em minha vida que foi me ensinar a ler. E agora tu não vai me dar isso? Pois é, eu juro que aprendi muito mais contigo. Do que tu pode ter aprendido comigo. Eu... Quem sonhou pra ensinar alguma coisa pra alguém? Tu não imagina o quanto. Antônia. Graças a você, Antônio se transformou num homem de verdade, não é? É. Ele hoje é um homem muito mais justo, confiante, orgulhoso. E corajoso. É verdade. E agora que a rainha falou... Olha só. Eu tô achando que o delegado tá até mais bem persuado, não é? Ó, com todo o início. Olha isso, cara, desculpa, né? Não é mesmo? Mas é verdade, eu acho. O que é? O que é? O que é? O que é? Inácio, meu filho. Meu amor. Que felicidade. Que saudade, meu amor. Delegado, Batoré. Algum problema? Não, Inácio. Não tem problema nenhum, não. O que não veio só é trazer uma boa notícia. É que ele vai pedir anulação no nosso casamento. Assim vocês podem se casar dentro dos conformes da igreja, não é? Meu Deus. Mas isso é verdade? É, sim. Obrigado, delegado. Que vocês sejam felizes, é o que eu desejo. Obrigado. E o meu amor, que a gente pode casar. Vai ser uma alegria poder abençoar a união de vocês dois. Minha menina Antônia, finalmente vai ter o casamento que tu merece. Eu vou ter, Belina. E tu que vai ser minha madrinha. Oxe, não vai ser. Eu vou ficar feliz por tudo mais, viu? Licença, minha gente. Oxe. Profeta, Raimundo, veja que boa nova. Inácio e Antônia vão se casar com a bênção de Deus. Graças ao delegado Batoré. E aqui, na nossa igreja. Parabéns, viu, Dom Inácio? Obrigado, São Raimundo. Minha Ana também. Então, obrigada. Antônia. É, Antônia. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Um beijo.